Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanolio, estamos aqui no 3DM e hoje eu conto com a presença ilustre de... Erika. Seja bem-vinda. Então, pessoal, essa é a segunda sequência, no caso a primeira sequência, o nosso segundo vídeo da série sobre Dungeons. E no primeiro vídeo eu falei para vocês que as Dungeons podem variar em 3 ambientes. Normalmente, ambientes de caverna, ambientes de ruínas, torres... Você pode expandir isso para outras ideias que você tiver. A característica básica de uma Dungeon é que são ambientes restritos, ambientes relativamente inóspitos e povoados de monstros, de criaturas, de armadilhas. E como toda fantasia, em algum ponto, se baseia em uma realidade, e como a Dungeon mais comum, e normalmente a primeira Dungeon, é aquela caverna próxima da vila, do assentamento humano, do acampamento dos jogadores, ou do acampamento dos personagens, ou aquela caravana que contratou o serviço do seu grupo para proteção, acampou próximo de uma caverna, e todos esses exemplos têm cavernas em comum. Então, como a fantasia se baseia na realidade, eu convidei a Erika para falar um pouco sobre a geografia dessa caverna. O que é que pode ser encontrado dentro dela? O que é que compõe uma caverna? Então, Erika, seja bem-vinda. Fala-nos um pouco sobre esse tema. Bom, vamos lá. A caverna. Nós vamos setar com uma ilustração aqui, Adanjo com a caverna, puxando para o lado da realidade, como o Samuel hoje já contou. Então, assim, o que é uma caverna? O termo caverna vem do latim carros, quer dizer buraco. Então, a caverna basicamente é um buraco. Então, partindo desse princípio, a gente vem para as zonas, né? A caverna é dividida em três zonas. A entrada, né? Esse ambiente, essa zona de entrada, o clima, ele é bem parecido com a parte externa da caverna. A gente tem a zona da penumbra, que é onde a luz incide mais indiretamente. A última parte é a zona afótica, que é onde não entra luz. A temperatura é bem baixa nessa zona e a umidade é bastante alta. Então, assim, em cada zona da caverna existe uma fauna, uma flora diversificada. Aqui, isso também a gente vai falar mais para frente. O que é que compõe a caverna no seu interior? Ela é feita de galerias, que são os corredores. Ela também é composta por salões, que são partes mais altas e mais amplas, mais largas. E também a gente pode observar as estalactites e as estalactites, que são aquelas formações que são feitas por botejamento. As estalactites, elas são de baixo para cima e as estalactites de cima para baixo. Quando elas se encontram, elas formam as colunas. Isso, basicamente, você vai encontrar dentro de cavernas. Seja elas cavernas de gelo ou cavernas rochosas, tendo largas subterrâneos ou não. Ainda é possível encontrar buracos nesses corredores. As cavernas, elas não são necessariamente horizontais. Elas podem ser verticais ou inclinadas, tendo uma variação grande entre essas estruturas. E, dependendo do local do mundo onde você vai observar essas cavernas, elas vão ter características climáticas diferentes e são características que são provenientes dos ambientes onde elas estão. Como a Erika falou, a tendência natural é que a primeira parte da caverna compartilhe do clima do ambiente externo. Essa zona de penumbra já começa a sofrer uma certa influência do aumento da umidade e as partes em que não incide luz solar, as partes onde a luz solar não se projeta mais nem em forma de penumbra, essas partes de escuridão, elas reservam um ambiente muito úmido e frio. Isso já dá para a gente ter uma ideia de que tipo de criaturas nós vamos poder encaixar nesses lugares. Em um próximo vídeo, a Erika vai falar para a gente sobre a biologia dessas cavernas. Que tipo de fauna e flora podem ser encontradas nas cavernas do mundo real e que nós vamos poder utilizar essas ideias para estar montando a nossa dungeon com monstros que se enquadrem nessas características. Por que isso é importante? Porque uma dungeon bem elaborada vai te fornecer ideias de ganchos para deixar a aventura ainda mais interessante e com lógica. Para que a coisa não fique muito fora da realidade. Para que você não esbarre em situações que há uma quebra de continuidade dentro do processo. E isso acaba tornando o jogo bem mais interessante para os jogadores. E para você também, porque o bom do mestre, a diversão do mestre, está em contar boas histórias. Erika, obrigado. Você gostando desse vídeo, deixe aí o seu like. Você vai nos encontrar também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Mais um bocado de canto que o Vinícius está botando nos nossos vídeos. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal, recomendo para os seus amigos. E até a próxima.